E aí, pessoal, eu sou o Renan e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todas as prisões que existem aqui no Minecraft. Tem muita coisa bacana que eu tenho certeza que muitos de vocês ainda não encontraram aqui no jogo. Então, vamos conferir agora. E bom, pessoal, vamos começar aqui com a primeira prisão que está logo aqui abaixo de mim. Olha só que bacana. Vou colocar no modo espectador e vou começar a descer e vocês vão notar que aqui debaixo tem um Stronghold, que é uma fortaleza subterrânea. Olha só que bacana. E o interessante é que aqui existem prisões. Normalmente o foco dessa estrutura é esse portal que leva para a dimensão do Ender Dragon. Se você quer zerar o jogo, você vai ter que passar por aqui de uma forma ou de outra. Mas o lance é que algumas pessoas realmente não encontraram essa construção e eu até entendo porque é difícil já que ela fica abaixo do Overworld. Mas se você quiser encontrar de forma rápida e fácil no Criativo, é só vir aqui, olha só, escrever o comando barra locate Stronghold. E aqui, olha só, o jogo vai mostrar a coordenada mais próxima do personagem. Então é só você clicar e se teletransportar. Outra dica para visualizar melhor é vocês tomarem aqui uma porção de visão noturna. E agora sim, vou descer no modo espectador para a gente encontrar aqui as prisões. Agora está meio mais fácil da gente enxergar as coisas. Então vamos lá. A gente pode notar que logo aqui já tem uma prisão. Olha só que interessante. Deixa eu passar para o modo criativo. Temos aqui, olha só, uma prisão. Não tem aqui um botão para a gente conseguir acessar essa porta. Aqui também tem outra porta, mas não tem um botão. Embora não tenha um botão, tem uma porta de madeira que permite o acesso. E aqui a gente nota que é uma cela bem simples. Não tem detalhes aqui no seu interior. A gente pode quebrar as grades. Lembrando que a porta é feita de ferro e as grades também, ou seja, é uma prisão relativamente segura. E não é para uma criatura muito grande, porque ela em si é pequena e tem uma passagem para apenas um móvel da altura do personagem. Uma coisa bem simples. Lembrando que nessa estrutura existem outras prisões, outras celas. Deixa eu ver se a gente encontra outra aqui. Deixa eu passar de forma rápida. Olha só, logo aqui debaixo já tem outra prisão. Prontinho. Desci aqui. Também não tem botões ou alavancas para a gente conseguir abrir a porta. Eu vou quebrar a porta e notamos que, olha só, realmente também é uma cela basicamente do mesmo modelo. Bem simples também aqui. Aqui tem uma falha, olha só. Aqui o prisioneiro consegue fugir. Mas o grande lance é que essas prisões aqui chamam atenção e nos fazem pensar pelo motivo delas estarem aqui. Lembrando que na Stronghold existem várias salas. Tem livrarias, tem as prisões, tem a sala do Dendy. Além de alguns baús que a gente encontra ao longo da grande estrutura aqui subterrânea. Porém, o fato de não haver detalhes oficiais sobre a história, sobre a origem dessa estrutura, nos faz refletir. Eu sinceramente pensei, sabe o que? E a gente nota que essa estrutura é bastante acidentada. Os tijolos estão rachados. Ela é meio que junta aqui a cavernas de destruídas. E o que acontece? Eu imaginei que isso aqui poderia ser uma construção que ainda estivesse em desenvolvimento a uma época antiga do Minecraft. Mas por algum desastre natural, como um terremoto ou algo do tipo, a construção acabou aqui ficando detonada e tendo a sua obra parada. Então, com o passar do tempo com a obra parada, após muito tempo mesmo, possa ser que ela tenha ficado e não ficando soterrada, soterrada, até ficar escondida aqui debaixo. Olha só, de como a gente confere do Overworld. É importante falar que existem várias Strongholds dessa forma aqui escondida no Minecraft. Algumas são mais fáceis de encontrar. Mas comenta aí se vocês sabiam que existem prisões aqui nessas Strongholds. E aproveita e comenta. Para quem você acha aqui que foram feitas essas celas do jogo? Comenta aí. E bom, pessoal. A próxima prisão que existe aqui no Minecraft está junto desse Posto Pillage ou Pillage Outpost, que é essa cela aqui debaixo, que tem, olha só, um golem de ferro. Gente, isso chama muita atenção. Lembrando que isso foi adicionado na atualização Village and Pillage. Esse posto aqui, diferente da Stronghold, é bem fácil de a gente encontrar, porque ele fica de forma invisível e existe em maior quantidade. E lembrando que quem vive aqui são os Pillages, os membros da família Illage, que vivem aos montes. Olha só. Inclusive, se você vem aqui e tentar libertar esse golem, você pode conseguir libertar. Mas o lance é conseguir sair vivo, porque eles não vão parar de atacar, até porque eles são gerados de forma constante. E bom, pessoal. Essa prisão, apesar de chamar a atenção, ela não é uma construção principal, mas sim uma subestrutura desse grande Posto Pillage, que pode gerar essa cela com ou sem o golem de ferro, e também outras construções, como esses alvos, que provavelmente é o local onde os Pillages testam a pontaria do Crossbow, além de outras estruturas que podem aparecer junto ao posto. Olhando aqui mais de perto esse local, a gente nota que ele é bem pequeno. No máximo, eu acho que daria aqui para um outro golem ficar aqui dentro, mas já ficaria numa situação bem apertada. E a estrutura é, de fato, bem simples. Abaixo não existe nada, como a gente pode notar, e o golem fica aqui. Infelizmente, não existem detalhes profundos, ou uma história, ou um contexto, digamos que muito claro, de forma oficial, mas a gente entende que existe uma rivalidade aqui no Overworld entre os Aldeões e os Illyads. E provavelmente, eles aqui estão executando o seu plano de dominar o Overworld, e conseguiram, olha só, capturar aqui o golem de ferro. E essa teoria só prova que a família Illyads está chegando com tudo aqui no Overworld, porque já existe a Mansão do Bosque e esse Pochopilhade, que são construções perigosas, mas que estão, aos poucos, dominando o Overworld. E bom, pessoal, vamos agora conhecer as três últimas prisões que existem aqui no Minecraft, que estão presentes aqui, olha só, na Woodland Mansion, que é a Mansão do Bosque. É isso mesmo. Ao longo das salas dessa estrutura, existem prisões que são de três tipos, três formatos diferentes. Então, vamos conferir agora. Deixa eu colocar no criativo e vou tomar a poção de visão noturna, para a gente enxergar melhor os detalhes. Prontinho. A primeira prisão que temos é essa aqui, que é uma grande prisão, porque tem várias salas, e aqui dentro, normalmente, é gerado um Vincator, ou um Vingador. Ele, digamos, que cuida aqui dos prisioneiros. Tem uma, duas, três, quatro celas. Então, vamos entrar nelas aqui. Vou abrir. A gente nota que aqui, diferente daquelas prisões, lá da Stronghold, tem alguns carpetes, tem um pouco mais de conforto e tem um caldeirão, no entanto, vazio. A sala até que tem um espaço e uma pequena abertura. Não temos aqui, quem está aqui dentro não consegue abrir a porta, apenas quem está fora. As outras salas são, digamos que, do mesmo formato, na realidade, um pouco menor, mas tem o caldeirão e o carpete. Deixa eu abrir aqui essa. Essa aqui já tem uma mesinha, caldeirão e carpete. Essa é um pouco mais completa. E temos aqui essa última... Opa! Deixa eu fechar aqui. E temos aqui essa última cela. É, digamos que, um padrão. Aqui tem dois carpetes, enfim, tem o caldeirão. É um padrãozinho. Essa aqui que é a cadeia grande, ou a prisão grande, porque aprisiona, digamos que, mais presos nesse espaço. A outra prisão fica logo aqui ao lado, olha só. Por sorte, ela foi gerada aqui. Lembrando que, na mansão, as gerações são aleatórias. Por isso que, as salas aparecem de forma embaralhada. Nem sempre as mansões são iguais. Então, não ache que, achando uma mansão, você vai encontrar todas as salas que você pretende encontrar. Pois pode vir bem aleatório. Mas, o lance é que está aqui, olha só, a outra. Essa aqui é a cadeia de redstone. Diferente das demais, essa aqui tem duas portas de entrada. A gente pode entrar e conferir que também tem aqui, olha, uns carpetes. Tem um caldeirão. Tem uma mesa grande aqui. E tem alguns bancos. Olha só que bacana. E tem, ela é chamada de cadeia de redstone, porque o seu mecanismo de abrir portas é esse aqui, que leva a redstone. E agora, vou manter preso esse creeper que entrou aqui. Bom, a estrutura é bem grande. É, provavelmente, a maior prisão de todas. Percebam que as paredes são como se fossem reforçadas. A gente nota que é para uma estrutura, que é para um ser grande, algum mob grande. Inclusive, pode não ser o mob do embaixador. Como eu falei no vídeo de lendas e mistérios, o link também vai estar na descrição. E, bom, agora, cara, me traquei aqui. Não é bem que eu estou no criativo. Vai ficar só o creeper. Mas, bem, agora vamos para a última prisão, que, infelizmente, não está presente nessa mansão, mas eu acabei encontrando em outra. Então, vamos lá. E, bom, pessoal, cheguei aqui na última prisão. Essa é uma prisão que tem apenas uma cela. O Vindicator está aqui de olho trabalhando. A gente pode entrar nela e perceber que tem um padrão aqui nessas estruturas, nessas prisões. No entanto, aqui temos apenas um carpete, um caldeirão. E, por ser apenas uma cela aqui em toda essa sala, nos passa a ideia de que o prisioneiro que venha ficar aqui seja uma pessoa que merece isolamento, que não pode ficar perto de outras. E está aqui. Essa é a última prisão que existe na Woodland Mansion. Lembrando, pessoal, essas prisões, todas que eu mostrei, não tem muitos detalhes oficiais sobre sua história. Mas, claro, a partir do que a história do Minecraft, ou, pelo menos, do que o contexto do Minecraft nos passa, a gente consegue teorizar e falar alguns pensamentos. E dá que leva um linha de pensamento a tentar entender o motivo ou a geração dessas estruturas aqui. Mas, claro, a gente não tem aquela exatidão, até porque a gente precisa de algo oficial. Caso um dia a gente tenha detalhes sobre essas prisões, eu pretendo fazer um vídeo, mas, por enquanto, fica apenas nas teorias. Mas, bem, pessoal, podem ficar à vontade para comentar sobre o que vocês acharam em relação às prisões, comentem suas teorias e digam aí se vocês já foram em todas essas prisões que podem ser localizadas no jogo. E, bom, pessoal, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!